E assim, aqui, ah, tá, não apaga, deleta, lixo, lixo e lixo. Beleza, tá gravando, bom, seguinte, é, tudo bom galera, é, só quero mandar um recado pra você, você que sabe que mandou aquela mensagem, você que sabe que mandou esse monte de mensagem idiota, vamos lá, tem um monte de gente me mandando mensagem, porque agora eu resolvi com todo o meu direito como ser humano, como dono do meu nariz, pagador das minhas contas, dos meus impostos, brasileiro, que, tudo bem, não vivo no Brasil, vivo nos Estados Unidos, mas, recebi uma batelada de mensagens de pessoas que pensam que tem o direito de falar pra mim que eu não tenho direito de ser brasileiro e fazer o que eu tenho feito, amigo, é o seguinte, se eu tenho feito um monte de posts, shorts, colocado vídeos em relação ao que eu tô vendo aí no Brasil, em relação a campanha que eu tô vendo aí no Brasil, é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso, é meu canal, esse canal eu tenho desde 2008, é isso, 2008, sim, desde 2008 eu tenho esse canal, entendeu? E eu não tenho interesse nenhum em ser youtuber, eu não tenho interesse nenhum em ficar, não, 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 aqui, eu estou vendo aí no Brasil, certo, o país com um dos melhores, não, o melhor presidente que já teve na história, chorem ou não, reclame ou não, diga que não, tudo bem, eu vivi a era do PT, eu sei o que foi viver sobre a era do PT, sobre Lula, sobre Dilma, eu vi tudo, era escândalo em cima de escândalo, eu cansei, ah, pô, eu moro aqui há cinco anos, entendeu, nos Estados Unidos, eu moro há cinco anos aqui, eu poderia muito bem não fazer nada, interesse zero em mexer com essas coisas, interesse zero em ficar dando os meus pitacos, mas eu vou dar, eu tenho esse direito de dar os meus pitacos, você está incomodado com o país que você está vivendo, com o Brasil do jeito que ele está agora, indo anos mais melhor do que aqui nos Estados Unidos, amigo, vai para Cuba, ok? Agora, se você está percebendo, tem vontade, dá um Google, percebe o que está acontecendo no seu país, hoje, falando de governo, tá, o Brasil tem o melhor governo governo da história, da história, Jair Messias Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve, anos luz, anos luz, tá, eu vivo aqui, ó, sossegado, um lugar tranquilo, dá uma olhadinha aí atrás, coisa mais linda, dia lindo, maravilhoso, aliás, obrigado, universo, entendeu? Para eu ouvir que, é, você está aí nos Estados Unidos, para você é fácil falar, ah, para você está com a vida ganha e mimimi, mamomó, vai te catar, meu irmão, quem é que está com a vida ganha aqui? A vida você tem que ganhar todo dia, independente de governo, independente de qualquer coisa, você tem que correr atrás, entendeu? Agora, quando você tem a oportunidade de ter no Brasil condições para correr atrás e ter o retorno, como vocês estão tendo com o presidente que está aí e você não percebe, amigo, some do Brasil, só que não vem para cá não, vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para Argentina, Chile, Colômbia, tá entendendo? Tá entendendo o tamanho do B.O.? Então, amigo, não vem me mandar mensagem falando que eu sou menos brasileiro só porque eu estou fora do Brasil, talvez eu pague mais imposto aí no Brasil do que você que está me mandando esse tipo de mensagem. Entendeu? Porque eu tenho tanto direito de falar do meu país que eu amo, quanto você que está falando besteira. Sacou? Eu tenho família no Brasil, eu tenho pessoas aí no Brasil que eu amo tanto e eu amo o nosso país. Então, eu vou falar, eu vou fazer campanha até a eleição, sim, para o Bolsonaro, eu sou Bolsonaro, sim. Até o fim, não. Enquanto ele for o Bolsonaro que ele tem se mostrado, ele vai ter o meu apoio, tá? Eu tenho familiares que não apoiam o Bolsonaro, que não gostam do Bolsonaro, mas eu sei que se ele sair, essas pessoas também vão sofrer e eu não quero que essas pessoas sofram. E se você é jovem, e se você tem o mínimo de vontade e interesse em ter um país livre, por favor, pesquisa. Pesquisa o que está acontecendo em volta do Brasil todinho. Vamos lá, para começar a brincadeira. A gente não dá para falar que está em volta, mas o primeiro país latino que começou a sofrer com essas coisas, e hoje tem já, sei lá, quantos anos, o comunismo, mais de 50 anos, o comunismo instaurado, cravado lá. Cuba, eu tenho uma pancada de amigo cubano aqui. Eu posso falar. Entendeu? É todo dia, eles aparecem aos montes, eles brotam aos montes ali na praia de Miami. Todo dia. E eu tenho um monte de amigos lá. A vida é difícil. E eu tinha amigo cubano aí no Brasil, que eu ajudei e levei no consulado, no escritório do mal. Eu levei amiga minha cubana, que estava no Mais Médicos, eu levei ela no escritório, para poder pegar o passaporte e dar um migué, para poder cair fora e vir para os Estados Unidos. Hoje está aqui, está bem, graças a Deus. Entendeu? Pessoa maravilhosa. Eu conheço venezuelano aos quilos, aos montes. Os que tinham uma condição melhor de vida, tá? Já eram para cá, para os Estados Unidos. Muitos atravessaram aí para o Brasil. Para caramba, creio eu. Entendeu? Então, amigo, se você está interessado em ver esse tipo de coisa acontecer, agora a Argentina, a Argentina está toda arrebentada, Chile, arrebentado também, Colômbia. E por aí vai, por aí vai. Já parou para pensar que o Brasil é o último país que está de pé, pelo menos? Que é o último país e que é o país do futuro, amigo. É o país do futuro. Se Bolsonaro continuar em 2023, vai ser gigante para o Brasil. 2024, 2025, 2026. E a gente vai conseguir enterrar politicamente. Entenda? Enterrar politicamente o PT. É óbvio que os desafios para essa eleição são muito maiores do que a gente imagina. Não é só a campanha. Não é só lidar com pesquisa falsa. Antes fosse. Antes fosse. Mas o problema não é só esse. E a gente sabe muito bem qual é o problema e o quão supremo ele é. Todo mundo sabe disso, mas ninguém pode falar. Entendeu? Então o Brasil está com cala a boca momentâneo. A gente crê e espera que tudo transcorra muito bem nessas eleições e que realmente os resultados possam ser apurados e os resultados sejam realmente os que são a realidade das ruas. Então, amigo, é o seguinte. Recadinho para você de novo que mandou comentário achando que eu sou menos brasileiro porque eu estou nos Estados Unidos. Achando que eu não tenho direito de brincar com o debate. Eu brinquei com o debate porque o homem lavou a nossa alma. Foi lindo. Entendeu? E eu fiquei extasiado aqui de felicidade de saber. Cara, até agora o cara é o mesmo. Não mudou uma vírgula. Não mudou nada. Tudo que ele tem do lado dele é tudo que qualquer ser humano precisa. A verdade. Então se você está incomodadinho com o fato de eu ser um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que não deixo de ser mais brasileiro simplesmente porque estou morando aqui. E também tenho aqui o meu amor por esse país que me acolheu e me deu condições de poder ter uma vida diferente para o meu filho. Eu não sou menos brasileiro só porque eu estou aqui. Eu não paro de pensar, eu não paro de pesquisar, eu não paro de amar o meu país um minuto sequer da minha vida. Ok? Eu acordo, eu tenho um monte de coisas para fazer, eu trabalho em casa, trabalho online, mas eu tenho todo o direito, até porque conheço esse mundo de dentro. Tá? Conheço esse mundo de dentro. E ninguém tem que saber o que eu fazia. Isso é um problema meu se um dia eu quiser contar ou não. Tá? Eu sei que eu sou uma pessoa muito honesta, muito bem criado por um homem de verdade, uma mulher de verdade, que me ensinaram valores. Entendeu? Eu fui criado num lar de um militar, ok? E tenho valores, e tenho o direito de amar o meu país, e tenho o direito de falar o que eu quiser, a hora que eu quiser, no meu canal, quando eu quiser. Eu não sou youtuber, eu trabalho com criação e vídeos. Isso é outra coisa. O que eu faço no YouTube, eu faço do meu celular. Não tem nem produção. Entendeu? Não é nem perto dos vídeos que eu consigo produzir para outras pessoas daqui. Então, não se incomode comigo, ou melhor, se tiver incomodado, se incomode muito mais, porque até as eleições eu vou todo dia tentar mostrar, porque eu sei que essa é uma ferramenta onde muitos jovens estão. E os jovens que não sabem, que não fazem ideia do que aconteceu no país, enquanto eu era um jovem, e eu vi aquele monte de coisa acontecendo, corrupção, escândalo daqui e ali e tal, e o país completamente estável, entendeu? Empresas fazendo malabarismo para poder viver dentro daquela loucura, eu lembro disso. Entendeu? Eu não quero ver. O Brasil teve a oportunidade em 2018 e está à prova aí, dia a dia. Cara, vai no site do governo do Brasil, vai ver o que está acontecendo. Deixa de ser alienado. Vai entender o que está acontecendo com o teu país. Vocês têm o melhor presidente da história, tá? O melhor presidente da história do Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Goste ou não, eu vou falar e eu vou continuar falando até eu vê-lo com a faixa de presidente reeleito novamente. E eu vou, ó, soltar fogos. Pretendo voltar para o Brasil? Sim, para visita. Pretendo voltar para o Brasil para morar? Claro, um dia. Quero passar uns anos de velhinho no Brasil. E eu quero passar num Brasil legal. Eu quero passar num Brasil decente. Eu não quero passar num Brasil onde as pessoas não têm nem papel higiênico para limpar a bunda. Então, se você que está incomodado não entendeu ainda, vai para Cuba, meu irmão.